Começa o round, Isqueiro vai pra cima, Starkiller não consegue se locomover, mas consegue acertar um ataque em Isqueiro, Isqueiro bate com sua roupa, Starkiller fica preso, ataca arena, Isqueiro ficou nervoso com as provocações de Starkiller, agora não dá folga, Starkiller reage, volta a funcionar, voou um pedaço ali do, a tampa do Isqueiro se soltou, se um ataque certeiro do Starkiller, comprou o montego promulente, a vitória não acerta, continua o ataque, as tripas do Isqueiro estão pulando pra fora, agora o round virou, Starkiller que estava sem a locomoção, agora está na vantagem, só um ataque resolve esse round, Isqueiro não tem medo, continua, a correia do Starkiller se rompeu, os dois morros estão muito danificados, Isqueiro, dificuldade de locomoção, o pessoal está torcendo aqui pra... positivity, o pessoal está torcendo aqui pra... se Alguém não, tem medo, não tem medo, a corte da river, eu vejo o CAL, chute o Sarco... pessoal, pô se identificaram muito no começo do round, agora o round ficou um pouco difícil, dramático aqui, os reposentos sentam a cara, dele vai pra cima, e bom ataque de Deley. Esqueiro toma a distância, mira Vai, 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 vai Esqueiro, Esqueiro, Esqueiro Bom ataque de Esqueiro Esqueiro novamente retorna do Star Killer Escapa do ataque No último segundo 4, 3, 2, 1 E é final de round 4, 3, 2, 1